Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui E uma coisa super épica galera, parece agora tem IPOs aqui, a gente encontrou IPO, tem IPO Espino, IPO Giga, IPO Rex Tem até Quetz aqui talvez, vamos lá galera, vamos tentar pegar aí os IPOs que estão ali embaixo Eu estou aqui de Espino, tem os outros amigos meus aqui também no servidor de Espino Tá toda a galera aqui, olha ali o IPO Rex galera, olha ali o IPO Rex Ali a gente está aqui com o grupo de Espino, está todo o pessoal aqui Ih, ele está vindo para cima, ele está vindo para cima, ele está vindo para cima É o IPO Rex, a gente não encontrou ainda o IPO Espino, ele está por aqui também E o Giga também, caraca, olha o IPO Rex, manda amizade, manda amizade, manda amizade, manda amizade Caraca, olha o IPO Rex galera, olha o IPO Rex, nossa já era Calma, manda amizade, a galera já está indo para cima querer pegar ele Caraca, olha que da hora pessoal, olha que da hora O que ele está, ameaça ele, ameaça ele, ameaça Ih, ele se virou, ih, ele se virou Ataca ele, vamos atacar ele Lá tem um Puerta, tinha um IPO Espino por aqui também, um Giga galera A gente vai ter que cuidar disso Caraca, olha o IPO Rex Eita nossa Ih, vai pegar, vai pegar, vai para cima, vai para cima Está todo mundo para cima Ir para o Rex versus Espino Vai, 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 vai Nossa, olha ali, está começando, vou tentar chegar perto Cara, ele está mordendo, ih, já era Já era, menos um Menos um Ih, está vindo para cima, vamos então Aí, acertei ele, ele não me acertou a mordida Acertei ele, ele não me acertou a mordida Agora ele está vindo, está vindo para cima Caraca, olha isso Ele acertou no, coitado do Uta ali, tem um Uta parece, não sei Ele está fugindo, ah, está fugindo Não vai fugir não, amigão, não vai fugir não Não vai fugir não, vamos pegar ele Aí está mandando amizade Ah, está mandando amizade Agora que você atacou um dos nossos ali, eliminou completamente Está mandando amizade Ih, está indo para cima Vou lá ajudar, vou lá ajudar Volta aqui, volta aqui Não, já era Ih, está vindo para cima de mim Aí, chegou um monstrão Nossa, mordida que ele deu em mim Não, ele está usando o Alt, que safado Não, não, não Olha, ele está usando o Alt Ah, vou usar o Alt também, então É assim? Ah, nossa, eu estou muito ferido Ele não está dando sangramento, como vocês viram, né Caraca, não tem como derrotar isso Não tem como derrotar Olha, ele deitou ainda Vou mandar amizade agora Eu me rendi Porque não tem, galera, olha isso Ele derrotou todo mundo Caraca, o que eu ouvi Opa, tem um Puerta lá Vou mandar amizade aqui, ó Calma, relaxa Ele vai me eliminar Ele vai me eliminar Olha o grito dele Caraca, ele está tentando me morder Calma, relaxa Relaxa Não tem como derrotar ele Como você pode ver, ó A gente mordeu E ele não está nem ferido Ele está gritando para mim ainda Calma, cara Relaxa E o pior é que ele derrotou todos os meus amigos, né Então Eu tenho que ir para cima dele Será que eu vou atacar ele Ou a gente tenta procurar outros? Ih, pô Ele está indo para cima do Puerta Vou seguir ele, então Vamos seguir ele Depois a gente tenta pegar uma brecha E tentar derrotar ele, né Já que ele atacou todos os seus amigos A gente não pode deixar assim também, né Se bem que a vingança é plena Mata alma e venena Então a gente não pode ser vingativo, né Aí tem que reconhecer que a gente foi derrotado Eu vou seguir ele aqui um pouquinho Já que não tem sangramento Mas como vocês podem ver Eu estou muito ferido Se vocês quiserem, ó Eu deixo aqui, ó Que daí some pelo menos o sangramento Pode ficar chato para alguns Caraca, olha o grito daquele Ipo Rex, cara Sinistro E tinha o Ipo Espino E o Ipo Giga aqui, galera Por enquanto é o Ipo Rex ali Vamos seguir ele Vamos seguir ele Nossa, uma carcaça aqui, ó De um Ipo Ipo Rex ainda Ele está comendo? É para comer? Muito obrigado, então Ó, deixou a gente comer, ó Ah, ele está de boa até, galera Caraca, a carcaça ficou gigante Vou continuar comendo essa carcaça Caraca, sinistro agora Aí, ó Perfeito Vamos descer aqui Opa, opa, opa Carcaça de Ipo Espino Eu falei que tinha o Ipo Espino E tem o Ipo Giga também A gente vai tentar encontrar É dois Ipo Espino aqui, ó Olha isso Caraca, a carcaça Eu vou tirar aqui, ó Para vocês enxergarem melhor Olha que da hora, galera Encontrei aqui Nossa Olha o tamanho dele comparado a gente Miniatura Minúsculo E é dois Ipo Espino Olha o Ipo Rex vindo aqui, ó Sinistro Galera, será que a gente consegue Encontrar outros Outros Ipos? A gente já encontrou O Ipo Espino e o Ipo Rex Só um Ipo Rex vivo Mas talvez a gente encontre Outros por aqui Tem um Espino lá na frente Que eu estou vendo Talvez a gente encontre Outra galera, né Eu estou ouvindo algumas Ah, não É o Camara Beleza, é os Camaras ali Tranquilo Beleza Podemos dar uma exploradinha Para cá, né Deixa eu ver aqui, ó Ainda está vermelho Olha ele gritando ali Caraca Sinistro Beleza Vamos procurar Vamos procurar aqui, né Vamos procurar outros Vamos explorar Vou tirar Porque isso aqui não dá, né Não dá Bora Olha ali um Espino vindo Vamos dar amizade Amizade Acho que ele mandou amizade também Vamos dar amizade aqui, ó E aí, Espino Beleza? Aí, ó Tranquilo Estamos de dupla Bora lá, bora lá Dá para a gente tentar pegar o... Ah, não Mas se bem que o Hippo Rex ficou amigo depois, né Deixou a gente comer e tudo Ah, não sei Acho que a gente não vai precisar atacar ele É bom que a gente fica olhando, né Vocês já viram que não tem como derrotá-lo Infelizmente Então o que resta da gente É ficar junto com ele Chegou... Vai chegando aí os Espinos daqui a pouco Chegou um aqui Vai chegar outros, provavelmente Eita, nossa Ele... Ha, ha Veio correndo na cara dura Querendo me assustar, né Ha, ha Beleza Mandar amizade Ah, não Acho que ele quer me derrotar Mandar um grito aqui, ó Tem o Petitão, ó Gritando na tua cara aqui, ó Na tua cara aqui, ó Caraca, olha que sinistro Ih, tem o Tiranossauro lá do outro lado Tiranossauro E o Rex está indo para cima Ele tirou o Anossauro meio alto Mandar amizade para o Hippo Mandar amizade Olha, tem o Amiguinho Consegui ele Mandar amizade aqui também Beleza Todo mundo amigo agora Grupo... Grupo de Hippo Família Hippo agora Família Hippo, caraca Família Hippo, galera Vamos botar aí Família Hippo Fica aqui, ó E aí? O Rex mãe aqui Teve filhotinhos Uns híbridos Olha que da hora, galera Olha aqui, olha Família Vamos deitar aqui também Ficar junto com ele Recuperando Enquanto isso Talvez ele recupere também Acho que ele vai tomar água, na verdade Volta aqui, não corre Não deixa a gente ir para trás A gente tentou lutar Olha que reviravolta A gente tentou lutar com ele, pessoal No início Depois a gente lutou com ele, né Perdemos alguns membros Fizemos amizade Ele foi legal E aí, de repente Ele virou nossa mãe agora Família Hippo Sinistro, galera Olha os bebezinhos aqui Olha, olha que da hora Caraca Muito épico Olha isso Para ficar mais claro para vocês Épico Ele está correndo agora Não sei o que ele quer O que ele quer pegar Tem outro Rex lá Ele quer mais filho Ele quer mais filho Ele está indo para cima Correu então, né Ele está indo para cima Está gritando socorro o Rex Olha que da hora Ah, cadê os outros Hippos, galera Eu acho que por enquanto Vai ficar aqui O Hippo Rex, né Eu acho que talvez Eu faça um próximo vídeo Da gente procurando Os outros Hippos O que vocês acham? Além dessa família Hippo Aqui que a gente construiu Depois a gente pode sair E procurar, né Os outros Quem sabe Dá para fazer isso Fica aqui junto, né Recuperando Vou mostrar para vocês Como é que está Ele está gritando ali Sinistramente E ele vai lá se juntar Junto com o outro Eu acho que vai ter Filho Vai ser filho mesmo Se bem que O outro ali é um modelo novo Modelo novo Ele não vai tretar Não, não vai Tá, beleza Vai ficar aqui junto com a gente Olha quanta gente aqui agora Caraca Vamos seguir aqui Olha a família Tem família Agora é família mesmo, galera Tem Espino Tem Rex Vários Rex ali Tem um Hippo lá atrás caído Ele está comendo ali Vamos comer, vamos comer Caraca, eu estou muito machucado Eu tenho que comer mesmo Vamos comer, vamos comer Estou conseguindo Aí Bora, bora Ele está dando a janta aqui Ou o almoço, no caso Para os filhinhos Caraca, a gente não se sara, velho Vamos seguir, vamos seguir Volta aqui, mamãe Não deixa a gente ir para trás Acho que estão vindo Estão vindo Olha quanta gente Caraca Bora, bora, bora Vamos seguir aqui Nossa, muito épico Galera, muito épico Vamos ficar junto aqui Olha que bonito Quero mostrar para vocês melhor Olha que bonito Nossa, muito lindo E aqui está os outros ainda Ah, ele está comendo aqui O Hippo Espino Beleza Aquele Espino ali está dando grito Não sei para que Beleza Ah, eu vou deitar aqui e recuperar É o que tem Deitar, né Recuperando Fica de boa Tem que seguir ele, na verdade Vamos ver para onde ele vai levar a gente Não sei Vamos seguir aqui Ah, ele está tomando água Vou tomar água também Porque eu preciso Bom galera, a gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido A gente vai ficar com essa épica família aqui Eu vou dar sequência aqui Procurar os outros Hippos Então é isso Muito obrigado por terem assistido até aqui A gente vai ficando por aqui Grande abraço a todos vocês Muito obrigado Mesmo de coração Então deixe seu like Compartilhe Esta grande novidade aqui Para todo mundo Muito épico Talvez a gente encontre aí Outros Hippos Não sei Por enquanto a gente vai ficar com esse aqui Com a nossa mamãe E agora ela está bugada Como vocês podem ver Está bugadaço Mas bom Vamos seguir ela aqui então Fica de boa E até mais Não se esqueça também De ativar o sininho Principalmente para receber as notificações Para os próximos vídeos Muito obrigado E fui Valeu